Olá, bom dia. Microempreendedor individual é incluído em programa emergencial de acesso a crédito. Com direito a desfile presidencial e esquadrilha da fumaça, coração de Dom Pedro I é recebido no Palácio do Planalto. E faltam 14 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 24 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O coração de Dom Pedro I, que veio de Portugal, foi recebido nesta terça-feira no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. A relíquia ficará em exposição no Itamaraty e faz parte das celebrações do 7 de setembro. Dom Pedro foi o primeiro imperador brasileiro e responsável por proclamar a independência do Brasil de Portugal. Emprestado pelo governo português para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, o coração de Dom Pedro I já está no Palácio Itamaraty, onde ficará exposto para visitação pública entre 25 de agosto e 5 de setembro. Dom Pedro I é, pois, um exemplo para nós, brasileiros, de amor ao Brasil e de confiança em nosso futuro. E nossa capacidade de assumirmos os caminhos da independência e que os destinos da pátria que ele ajudou a fundar. Antes de seguir para o Ministério das Relações Exteriores, a relíquia passou pelo Palácio do Planalto. O coração do primeiro imperador do Brasil, que morreu em 1834, foi levado ao presidente Jair Bolsonaro pela rampa do Palácio do Planalto, em meio a honrarias militares. Herdeiros da família imperial participaram da cerimônia, que também contou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. É a primeira vez que o coração de Dom Pedro I deixa Portugal. A relíquia é mantida na Capela Mor da Igreja Nossa Senhora da Lapa, na cidade de Porto, e está preservada em formol há 187 anos. Enquanto estiver no Brasil, estará sob proteção da Polícia Federal e das Forças Armadas. O coração do imperador desembarcou em Brasília na última segunda-feira e foi transportado pela Força Aérea Brasileira. A vinda da relíquia é um símbolo da boa relação entre Brasil e Portugal e faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Dois países unidos pela história, ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. A Caixa liberou um crédito de mais de um bilhão de reais para donos de pequenos negócios. Uma novidade é que microempreendedores individuais também poderão solicitar o empréstimo por meio do Giro Caixa FGI, que faz parte do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. É a segunda vez que o dinheiro é ofertado, mas agora é a primeira vez que será disponibilizado para o microempreendedor individual, o MEI. Os interessados podem pedir o empréstimo em agências da Caixa ou no site do banco. No primeiro dia de oferta do Giro Caixa FGI, nesta segunda-feira, mais de 200 milhões de reais já foram contratados. Os valores poderão ser usados para melhorar a infraestrutura com a compra de máquinas e equipamentos, de matérias-primas e mercadorias. Pode ser usado também para o pagamento do salário dos funcionários. Serão disponibilizados 1 bilhão e 100 milhões de reais. A taxa de juros é de 1,18% ao mês, com 60 parcelas, com até 12 meses de carência. As empresas podem solicitar de 5 mil a 10 milhões de reais, com base no faturamento anual. No Brasil, entre 98% e 99% das empresas são micro e pequenas empresas. 29%, eu vou arredondar para 30%, do PIB é gerado também por micro e pequenas empresas. A Caixa Econômica Federal também divulgou um balanço do PRONAMP, um programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte em 2022. Foram 5 bilhões e 700 milhões de reais, repassados em mais de 59 mil contratos, em apenas um mês de operação. Outros 14 bilhões de reais ainda podem ser emprestados, este ano, para fortalecer as empresas. Esse ano também a gente inovou na nossa atuação, disponibilizando para todos os clientes da Caixa um portal, um site para que ele possa, de forma online, fazer o seu pedido do PRONAMP no empresa.caixa.gov.br. Ali, toda a empresa cliente da Caixa pode entrar, já enviar sua documentação, pedir sua avaliação de risco. E a Receita Federal libera hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que traz os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, de acordo com a Receita Federal, serão contemplados, neste lote, cerca de 4 milhões e 400 mil contribuintes. O valor total do crédito é de 6 bilhões de reais. Além de idosos e pessoas com deficiência e outros grupos prioritários, fazem parte deste lote, receberão neste lote aqueles que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. Serão pagas ainda restituições residuais de exercícios anteriores. A consulta será disponível no site da Receita Federal, que é o gov.br barra Receita Federal, a partir das 10 horas desta manhã. Mas também essa consulta pode ser feita por meio de aplicativos para dispositivos móveis. Já o pagamento será feito na quarta-feira que vem, ou seja, no dia 31 de agosto, diretamente na conta bancária informada na declaração. Nesse valor, ele vai ser corrigido pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Já o quinto e último lote será pago no dia 30 de setembro. Mara, com você. Obrigada, Glauco. Termina hoje o Congresso Aço Brasil 2022 em São Paulo. A meta é discutir a importância do produto para o desenvolvimento do país. Ontem, a abertura contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Em debate, o futuro da indústria do aço e a importância estratégica para o desenvolvimento do país. Na plateia, os principais interessados por avanços nesse setor. Empresários, donos de indústrias, exportadores de aço. O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil destacou que o setor foi importante para o crescimento do Brasil, mesmo durante a pandemia do coronavírus e da guerra na Ucrânia. Mesmo em meio a esse cenário de grande turbulência, esse cenário tão complexo, a indústria do aço permaneceu de pé e permaneceu como uma fonte geradora de emprego e receita para o nosso país. Números que reforçam o peso do setor para a economia brasileira. O país é o nono maior produtor de aço no mundo. O setor gera 120 mil empregos diretos. Só em 2021, foram produzidas mais de 36 milhões de toneladas do produto, que é exportado para mais de 100 países. O aço gerou um saldo comercial de mais de 4 bilhões de dólares no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Congresso e lembrou que o consumo do aço é um indicativo do desenvolvimento de um país. Hoje, nós vemos que um dos grandes indicadores é o consumo de aço de cada país. Então, os senhores, obviamente, fazem parte da nossa história, do nosso desenvolvimento. Neste período de estiagem, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, aumentam os casos de queimadas e incêndios florestais. Por isso, há importância de se prevenir as queimadas. Altas temperaturas, baixa umidade do ar e ventos fortes. Combinação perfeita para a propagação das queimadas. Por isso, nesta época do ano, é preciso intensificar os cuidados. As queimadas trazem prejuízos não só ao meio ambiente. Elas podem provocar o desligamento das linhas de transmissão e interromper o fornecimento de energia em residências, indústrias, hospitais e outros serviços essenciais. Por isso, todos os anos, a empresa Furnas Centrais Elétricas promove campanhas para proteger os mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão de norte a sul do país. Campanhas de esclarecimento, de conscientização junto à sociedade para que ela não faça queimadas, não solte balões, que também é uma outra ocorrência que causa muitos prejuízos, não só ao meio ambiente, mas também às linhas de transmissão. Nas 334 unidades de conservação em todo o país, houve uma redução de áreas queimadas. No ano passado, foram 860 mil hectares atingidos por incêndios e este ano, de janeiro até agora, foram 250 mil hectares. A gente aumentou as ações de prevenção para a proteção dessas áreas e estamos dando continuidade à formação dos brigadistas, formação dos servidores e adquirindo equipamentos, adquirindo novas tecnologias para fazer frente a esse problema. Para evitar queimadas, algumas dicas importantes. Nunca queime o lixo doméstico, folhas secas e entulhos. Não jogue pontas de cigarros acesas nos acostamentos de rodovias e regiões de matas. Acampou? Apague a fogueira com água ou abafe com terra. Ligue o 913, a gente vai estar à disposição. E não use o fogo nesse período agora, vamos se proteger, proteger os nossos bens e proteger o nosso meio ambiente, que não é tão rico para a nossa vida diária. O Ministério da Saúde enviou à Anvisa um pedido para análise de uma vacina para prevenir a varíola dos macacos com dispensa de registro do produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai considerar o fato de a vacina Genius, do fabricante Bavarian Nordic, ter sido avaliada por autoridades estrangeiras equivalentes à Anvisa. A avaliação vai passar por uma comissão técnica e a decisão será da diretoria da Anvisa. Para melhor informar as pessoas e reduzir o preconceito, uma lei instituiu o 24 de junho como o Dia Nacional de Conscientização sobre a fissura lábio-palatina. Esse é o Vinícius. Ele nasceu com fissura lábio-palatina, uma malformação caracterizada pela abertura no lábio ou no céu da boca, o palato, que pode ocorrer em vários graus. A Vanessa, mãe dele, descobriu a condição ainda na gravidez. Descobrir ainda no pré-natal, ela te dá a chance de buscar toda a informação, de te preparar para tudo o que o Vinícius vai precisar, tanto na questão de amamentação e de onde ele vai fazer esse tratamento. Com 19 dias de vida, o Vinícius começou a ser acompanhado em uma unidade de referência do SUS em Joinville, Santa Catarina. Hoje, aos 10 anos, já passou por três cirurgias. O processo de reabilitação é longo. Depende também de tratamento, envolvendo diversas especialidades, como fonoaudiologia e odontologia. No Brasil, a incidência da malformação é de um para cada 650 nascimentos. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral e gratuito. São 248 centros especializados em reabilitação espalhados pelo país. De janeiro de 2019 a maio de 2022, o governo federal investiu mais de 73 milhões de reais no tratamento dessa condição. Além disso, o governo instituiu o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábil-Palatina, que será comemorado todos os anos no dia 24 de junho. Essa lei, certamente, vai poder fortalecer ainda mais o SUS e todas as políticas públicas voltadas para esse público. O Tiago, de 36 anos, que já passou por dez cirurgias em mais de 25 anos de tratamento, comemorou a iniciativa. É muito comum que essas pessoas sejam escondidas por conta de um preconceito, por conta do bullying. Então, existe também uma não aceitação dessas pessoas. E o dia de consciência acaba sendo também um dia de festividade e de reconhecimento de que você é um sujeito de direitos, que essa pessoa é alguém que merece ser respeitada. Existe o preconceito que chega a doer aqui dentro do peito. É isso aí. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto